Ah, o link tá aberto. Olha como ela tá hoje, olha como ela está hoje. Abra um sorriso aí, vai. Abra um sorriso. Agora. Pitoca, minha filha. Me liga, 5h24 no seu Roscoff também. Boa tarde. Boa tarde, Mar. 5h24. Olha, Gilmar, vem acontecendo com uma certa frequência. Roubo de veículos na capital e também veículos que são tomados de assalto. Há exemplo que aconteceu na última quarta-feira no Eduardo Gomes, onde o veículo foi tomado de assalto, o veículo Honda Fit, de cor branca, ano 2004. Só que esse veículo foi recuperado hoje pela manhã, depois que foi divulgado que o veículo tinha sido roubado no seu programa na Mix FM de manhã. Logo cedinho, a partir das 6 horas da manhã na Mix. Eu estou aqui com o pai do dono do veículo, que vai falar, seu Wilton, o veículo foi tomado de assalto na última quarta-feira, não foi isso? Exatamente. Às 6h, 6h30 da manhã. Esse assalto foi feito no meu filho, na casa dele, quando ele saía de casa para levar as crianças para o colégio. Ele foi abordado com um revólver na cabeça e levaram o carro e todos os pertences que estavam dentro do carro. Ele estava saindo com os filhos, não foi isso? Exatamente. Levando a esposa e os filhos para o colégio. Isso, por volta de que horas? 6h30 da manhã. Ou seja, tem que ter muita atenção ao sair e ao chegar em casa, não é isso mesmo, seu Wilton? Exatamente. A gente tem que ter o máximo de cuidado. Eram quantos homens? Eram três. São três assaltantes. Todos armados? Não só armados, os outros dois não. Mas por sorte, esse veículo, depois que foi divulgado no programa de Gilmar Carvalho, hoje pela manhã foi encontrado? Exatamente. Minha esposa ligou para Gilmar, falou com ele mesmo e divulgou esse acontecido. E hoje, por volta de uma hora, uma e meia da tarde, foi recuperado esse veículo. Pela polícia civil e pelo JETAM. Ok, então. O veículo agora foi encontrado, Gilmar e telespectadores, sem as rodas e sem o som. Exatamente. As rodas colocaram outras rodas inferior, levaram as rodas novas com os pneus novos e também levaram o som no valor de 15 a 20 mil reais. O som no valor de 15 mil reais. E as rodas? E as rodas no valor de 5 mil reais. Ou seja, um prejuízo aí em cerca de 20 mil reais. Exatamente. Na faixa de 20 mil reais. Mas o bom aqui foi encontrado? Exatamente. Foi ótimo. A gente está agradecendo a Deus, primeiramente, ao programa de Gilmar e à polícia que teve o empenho e pôde realizar essa proeza para todos nós. Muito obrigado. Boa sorte, Wilton. Obrigado a vocês. Olha, aqui a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, informou Nivaldo Cândido. Voltando com você, Gilmar.